Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. Só checar aqui se o áudio está do jeito certo, o áudio está do jeito certo e vamos lá. São 8h31 da manhã do dia 9 e do 3 de 2003, 9 de março, e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, uma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento do dia de ontem, um dia bem positivo para o portfólio, estava até brincando com o Paulão no Instagram, que ele estava falando, ah, você podia postar alguma coisa dizendo que você está tranquilo e tal, e eu comentei com ele que nessas horas que está tudo bem, que está tudo indo certo, é a hora que vocês menos precisam de mim, então é uma hora que dá para justamente deixar vocês mais tranquilos ali. O volume negociado, bem heterogêneo, no sentido de que alguns ativos com volume bem forte, outros ativos com volume bem fraco, Banco do Brasil foi um dos que estava com volume bem baixo, ativos ainda, bem baixo não, mais baixo, ativos ainda extremamente descontados em geral, alguma recuperação no preço, muito espaço para evolução, a gente vê eles Zemp, Cogna e Multilaser, a Multi, subindo mais de 8% no dia, o que acaba sendo positivo. Os acontecimentos, a gente tem convocada a Assembleia Geral da modal para definir a substituição de ações pelas ações da XP, a Marfrig, assim como comentado ontem a Minerva, a Marfrig, com 8 plantas habilitadas para o México, a exportação para o México, a gente teve criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos acima do esperado, 242 mil versus 200 mil esperado, se não me engano é o payroll. O Silvergate, que eu escrevi, o Silvergate começa a negociar socorro com o FDIC, que basicamente é uma espécie de FGC americano, Fundo Garantidor de Crédito, para garantir a devolução dos depósitos, e divulgou mais tarde que vai resolver essas pendências operacionais de devolver os depósitos para quem, o Silvergate foi comentado aqui no canal, era o banco que fazia aquela ponte cripto, tem podcast no compondo a tese, por aí vai. Vai resolver as pendências, devolver os depósitos, e aí deve liquidar o banco, deve fechar a operação. Apivida, além de venda de ativos, avaliando o follow-on, que nesse momento com preço extremamente deprimido, vai ser uma dor do caramba fazer aquilo ali. E a gente passa para os resultados que são vários, é vários resultados aqui. Brincando com a concordância para ninguém falar, é são vários, mimimi. Year on Year, só lembrando, é versus o quarto trimestre do ano passado, quarto trimestre de 2021, quarter on quarter versus o terceiro trimestre de 2022 e o trimestre anterior. Isso eu estou avisando antes, porque vão ser vários e vários resultados aqui. A gente começa com a Gol, com balanço não auditado, tanto balanço quanto DRE. Receita e pressão líquida, 61,7% Year on Year. Ebite da recorrente, 369% Year on Year. Vale lembrar que o ano passado era um ano de crise, ele está colocado como não válido ali, esse aumento de 369%, então eles podem ter errado o EBITDA na DRE, e o mesmo ser negativo. Então vale a pena dar uma olhada. Se o mesmo for positivo, como está lá, é o único número que está positivo com vários outros negativos, então acho meio estranho, mas é possível que eles tenham errado ali. A gente tem o EBITDA do mesmo período do passado, a gente tem se positivo, 24,7% nesse ano, versus 8,5% de margem. Se negativo, a margem passa de 8,5% positivo para negativo. Então o prejuízo líquido recorrente, de 47,1%. Voltando aqui só um pouquinho, o EBITDA recorrente parece negativo, porque o EBITDA ali também é negativo. Então assim, vale a pena dar uma olhada, o balanço não auditado ali. Valid, operações continuadas, receita operacional líquida, 9,5% de crescimento year-on-year. EBITDA, 29% de crescimento year-on-year. A margem indo de 22,9% do mesmo período do ano passado para 26,9% nesse período, e o lucro líquido com uma queda de 43,5% year-on-year. Dexco, a antiga Duratex, receita operacional líquida, receita líquida, com uma queda de 12% year-on-year, queda de 8,4% quarter-on-quarter. EBITDA ajustado recorrente, queda de 37,7% year-on-year, queda de 11,9% quarter-on-quarter. A margem vai a 18,5% versus 26,1% do mesmo período do ano passado, e 19,2% no período anterior. Lucro líquido recorrente com uma queda de 49,2% versus mesmo período do ano passado, e um aumento de 27% quarter-on-quarter versus o terceiro trimestre de 2022. Guararapes, que temos um portfólio com resultado pressionado, graças à parte da operação financeira, Amido e financeira. Amido e agora banco digital. Receita líquida com crescimento de 4% year-on-year. EBITDA ajustado com uma queda de 13,9%. Isso daí é a queda, o EBITDA ajustado completo, consolidado com a financeira. A margem vai de 18,2% no mesmo período do ano passado para 15%. Nesse, quando a gente pega a margem da mercadoria, a gente vê que nas vendas de loja, na operação de moda, a gente tem uma melhoria. A margem EBITDA de mercadorias vai de 13,9% para 17,4%, um forte aumento. O lucro líquido com uma queda de 66,4%, basicamente, versus mesmo período do ano passado, basicamente afetado pelo resultado negativo, uma enxugada considerável da geração de EBITDA vinda da operação financeira. A gente deve ter análise dela hoje ainda. Grupo Mateus, Gemat3. Receita líquida com crescimento de 36,6% year-on-year. O EBITDA recorrente, crescimento de 2,7%, o que leva a margem de 7% no mesmo período do ano passado para 5,2% nesse período. Lucro líquido recorrente de 9%, uma queda de 9,2% versus o mesmo período do ano passado. Moura do Boa, receita líquida com crescimento de 45,3%. Year-on-year, uma queda de 1,6%, praticamente estável. Quarter-on-quarter, o EBITDA ajustado. Queda de 6,3% year-on-year. Queda de 32,3%, quarter-on-quarter. O lucro líquido com uma queda de 28,7% versus mesmo período do ano passado, uma queda forte de 74,9% versus o trimestre anterior. Login, não log, login. Receita de cabotagem. Receita de operação líquida com aumento de 41,1% year-on-year. EBITDA ajustado, crescimento de 65,9% year-on-year. Resultado bem positivo. A margem vai a 30,1% versus 25,6% do mesmo período do ano passado. Lucro líquido de 288,5 milhões versus 21 milhões no quarto trimestre do ano 21%. Eu coloquei aqui os números porque a diferença é muito grande, não dá uma ideia da proporção. Ali era basicamente quase um prejuízo nos 21 milhões do mesmo período do ano passado. SLC agrícola, receita líquida com crescimento de 25,6% year-on-year. O EBITDA ajustado, 2,2% year-on-year. A margem vai a 30,3% versus 37,2% no mesmo período do ano passado. E o lucro líquido com uma queda de 31,4% year-on-year. LAVI, operação de construção civil, receita líquida, crescimento de 35% year-on-year, 14% quarter-on-quarter. EBITDA ajustado, crescimento de 1%, basicamente instável versus o mesmo período do ano passado. Uma queda de 5% versus o período anterior. E o lucro líquido com crescimento de 32% versus o mesmo período do ano passado. E 18% versus o período anterior. IRB, a Instituto de Resseguro do Brasil, prêmios emitidos com uma queda de 3,2% year-on-year. E o prejuízo líquido com uma redução de 89,5% year-on-year. Quer dizer, é uma melhora, foi uma redução do prejuízo. Só para deixar claro. Quando a gente olha o anual, o prejuízo do ano como um todo ainda cresce consideravelmente algo próximo de 10%, 15% ali. Quando eu olho 2022 versus 2021. CSN, a CSN é o maior, não a mineração. A mineração vem depois. Receita líquida com crescimento de 7%, year-on-year, 2% quarter-on-quarter. EBITDA ajustado com queda, 16% year-on-year. Aumento de 15% quarter-on-quarter. A margem vai a 27,1% versus 34,9% do mesmo período do ano passado. E 23,9% do período anterior. O lucro líquido com uma queda de 81% versus o mesmo período do ano passado. 17% de queda versus o período anterior. Na sequência, a CSN de mineração com um resultado bem melhor, a receita líquida, com um crescimento de 48% year-on-year. 40% quarter-on-quarter. EBITDA ajustado com crescimento de 110% year-on-year. Basicamente dobrando, assim como 93% versus o período anterior, também basicamente dobrando. A margem vai a 50,8%, bem positiva, versus 35,7% e 36,9% do período anterior. Eu estou até curioso para ver esse resultado, uma vez que parece ser muito positivo para um setor que as operações em geral, como a gente viu, os em Minas e Vale, tem um resultado aí que vem piorando e ela aqui melhorando. Gostaria de entender o porquê. Fiquei curioso. Lucro líquido de 871 milhões de reais, 24% de crescimento year-on-year, 69% de crescimento quarter-on-quarter. 3R Petroleum, 3R Petroleum. Receita de revitalização, se não me engano, de campo. Bom, de petróleo. Receita líquido, tem um IPO analisado no canal. Receita líquido com crescimento de 78% year-on-year, queda de 11,4% quarter-on-quarter, EBITDA ajustado 36,3% year-on-year de crescimento, queda de 41,5% versus o trimestre anterior, a margem vai a 25,3% versus 33% no mesmo período no passado e 38,3% no mesmo período, no período anterior. Desculpa. Passa de um lucro líquido para um prejuízo líquido, ela vai a um prejuízo líquido de 39 milhões versus lucro líquido de 19,7 milhões no mesmo período do ano passado e 470 milhões no período anterior. A MRV, que também está no portfólio, vem com resultado pressionado, tem que olhar mais a fundo ali, mas vem com resultado pressionado, com andamento basicamente alinhado com o que foi dito no trimestre passado. Receita operacional líquida com uma queda de 13,8% e 4,4% de queda versus o período passado. Então, 13,8% versus o mesmo período do ano anterior, o quarto trimestre de 21 e 4,4% de queda versus o terceiro trimestre de 22. Prejuízo líquido ajustado de 114 milhões versus um lucro líquido no mesmo período do ano passado de 96 milhões e um prejuízo líquido no trimestre anterior de 57 milhões. E, finalmente, a gente acaba os resultados ativos que eu estou observando mais de perto, com base em ontem, Nelgrid e BR Partners. E dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada. Tem um fiozinho aqui, desse lado. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mais detalhe, hoje a gente deve ter o resultado analisado da Guararapes. O resultado da MRV veio bem alinhado com o que foi comentado no terceiro trimestre de 2022. Todo mundo, um beijo aí, bom mercado e vambora. Valeu!